Música Não, para, pausa, o canal vai ser contigo Música 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 Então começando mais um Pedreira Mike Nullis e Jon Smir Tá super legal o pessoal comentando no Youtube, toda vez que vocês falam bem e falam mal, comentem que a gente cara, a gente aproveita tudo a gente tá aprendendo ainda, até tava na cara agradeçadamente, velho, chega pra dizer, ah, cês são feios, cara cirurgia plástica, tá bom demais Cara, agradecer ao Paulo Bueno e o seu filho Miguel de 9 anos dar um abraço, cara. Melhor comentário Melhor comentário. Seis anos Pô, a gente também gosta de Beatles e ó com 9 anos gostando de Beatles, esse tem futuro É, deixar um abraço aí também pro Miguel pro Miguel. E vamos para as notícias Uhul! Pra quem não sabe Ah não, o Pokémon antes de ter notícias tem que mandar o Fartos Então esquece notícias! Não vamos ver notícias! Vamos ver Rockymon! E vendo que esse tal de Então galera, Jean Nogueira o parabéns, você acertou o Rockymon da edição anterior Tá gravado aqui? É Tava gravado ali, tamo gravando de novo Jean, que continuou vencedor Exatamente, era a Rita Lee Muita gente achou que era Denise Joplin Bem parecidas Mas Rita Lee E notícias! Isso aí! Stonesor! Stonesor! Eles tão gravando um... Tão terminando um álbum Mais um álbum de cover, né? Que eles são bons pra fazer covers Que é chamado... Minwile Album chamado Minwile em Burbank Stonesor, pra quem não sabe, é do... Corey Taylor Cantor do Slipknot A gente falou dele esses dias É, assista no vídeo E aí daqui um dia ou dois Não sei exatamente quando vai sair o vídeo Foo Fighters tá soltando o álbum dele Acho que já lançaram três ou quatro músicas O programa deles também Já tá rolando Sonic Highways Bem incessão! Bem bolado! Então vamos falar de Foo Fighters Essa banda que veio de Seattle Seattle? 1994 Exatamente Eles começaram as atividades Banda foi fundada pelo David Go Bem parecido com o cara da Nirvana, né? Cara é bem... Com baterista? Cara é bem igual! Olha que tripe, velho Nossa! Olha a foto! Cara, David Podia dizer que são irmãos, cara Acho que são irmãos Por falar de Fordiano, baterista da Nirvana O Viu tú trocou bateria por guitarra, né? É E fez sucesso Fez sucesso Perdoem essa pertinência do pessoal Perdoem muita piada Ah... David Go Então ele era baterista da Nirvana Tocou quatro anos na Nirvana Até que em 94 O Kurt Suicidou Foi um choque, todo mundo ficou triste, depressão... Com o tempo parado, né? Exatamente. Tanto ele quanto o Ben Smear falaram que viu o Chris Novaselic, falaram que nunca mais iam tocar. Dave Groove ficou um tempo em casa só de boa, não fazendo nada, acho que ficou uns oito meses em casa, tipo, deprê mesmo. E resolveu que ele precisava extravasar um pouco as coisas que ele tava fazendo. Foi lá no estúdio, com um amigo dele, e gravou um álbum inteiro. Assim. Assim. Quando eu digo inteiro, é inteiro. Ele tocou a bateria, o baixo, a guitarra, a outra guitarra e a voz. Depois que ele gravou esse demo, ele resolveu que ficou legal, mostrou pros amigos, todo mundo gostou. Ele disse, cara, eu vou lançar isso. Mas ele não queria chamar a atenção como o cara do Nirvana. Do ex-Nirvana, né? Exato. Então ele botou um nome qualquer, ele escolheu uma hora, e lançou o Foo Fighters. Que ele diz até hoje que é o pior nome de banda que existe. O pior nome de banda que existe. Pra quem não sabe, Foo Fighters é um termo usado pelos aviadores da Segunda Guerra Mundial pra descrever fenômenos aéreos misteriosos. Tipo, óvnis, anjos, a galera era bem maluca, né? Muita gente criticou no começo porque dizia que ele fazia aquele... O igual ao Nirvana, né? E ele foi super criticado por isso. O garoto fala, mas por que você tá fazendo músicas iguais ao Nirvana? Cara, isso que ele fazia! Cara, como é que você pede pro roqueiro fazer outra coisa? É! Aí depois do álbum gravado, todo mundo começou a aceitar um pouco. Turnê! Cara, como é que você vai fazer uma turnê? Sendo que ele gravou tudo. Precisa de uma banda. Precisa de uma banda. Então ele tava no show do Sunny Day Real Estate, que é uma banda grunge, bem tesão, lá do final dos anos 90. E os caras estavam se separando. Então ele falou, ó, vocês não querem ir tocar comigo? Vamos aí fazer um jam session. Tocaram, curtiram. Vocês querem entrar na banda? Entraram na banda! Ah, boa! Só que ainda faltava uma guitarra. Vamos chamar o Patsmere! Mógico! Patsmere! Que era o punk da época. Punk da época. Nossa, o Patsmere era da banda The Germs. Germs, é, 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 é... Caralho! É verdade, é, é... Não lembrava dessa. É muito forte! E daí chamaram o Patsmere pra tocar junto. Ah, é, eles fizeram shows, fizeram um monte de shows. Quanto no ano? 190 shows em um ano. Caralho, essa gente foi junto. Ah, show com cacete, velho! Meu Deus do céu! Não, é, no começo eles ganhavam um pouco. Era tipo 500 dólares por show. É, não era só porque era... Veja de nirvanha, não. Exato, velho. O negócio foi foda. Bom, daí depois disso, depois de fazer esse monte de turnê, foram pro... pro estúdio e não deu muito certo. O baterista... Eles não gostaram muito do baterista, o Dave Groh é meio esse gente. O cara é foda, tá ligado? Aí, tipo, você não consegue chegar no nível do cara. E aí, o Dave Groh, que era um cara que assistia muito, muito Alanis Morissette, que já me mavava. Não, essa cara, o que que acontecia, né, Luke? Eles fizeram turnê junto com Alanis Morissette, desses estádios e coisa e tal, e eles estavam sempre de olho na batera do... Taylor Hawkins. Aí, já conversaram, ficaram amigos e coisa e tal, um dia ligaram, porra, cara, cê conhece um batera? Velho, conheço eu. Não, não, eu falei no batera, eu entrei aqui. Eu, cara! E aí, tivemos um cara pra banda, um baterista que toca na banda do Dave Groh, encontrou, né? E aí, é um cara que tem, tipo, um estilo parecido, um jeito... Porque o Dave Groh, se você olha no passado, ele era a violência! O Dave Groh também é pá, 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 pá! Pô, tesão! Deu certo! E daí o Pat Smith resolveu que não queria mais tocar também. Não quis, foi embora. Ficou velho, cansou, muitos anos de punk... Ele tem muita cara de tiozão, né? Nossa, o Pat Smith, ele tem muita cara, nossa, sei lá, capixaba. Aí o Pat Smith saiu, no meio da turnê, o Dave Groh resolveu chamar um amigo dele, o Francis Tall, que o Dave Groh tocou na banda dele, Scream, no meio dos anos 80, eu acho. E o cara entrou pra banda, terminou a turnê com eles. E daí eles foram gravar outro álbum. E não deu certo. E já não deu certo. De novo, não era o que o Dave Groh tinha arquitetado, cara. É por isso que eu digo, cara, a banda é dele, né? Isso é fato. É fato. Mandaram o Francis Tall embora, abriram pra quem quisesse ser baterista. Guitarista. Guitarista. Abriram pra quem quisesse ser guitarrista. Fizeram concurso, chamaram um monte de gente, tem histórias muito engraçadas, né? Aí acharam um cara com quem eles já tinham tocado antes, o Dave Groh, eles já se conheciam no passado. Esse é o cara. E botaram o cara na banda. O Chris. Do? No is for name. No is for name. Mas é hardcore. Hardcore. Aí eles estavam gravando o álbum, fazendo show, começaram a beber, começaram a drogar, começaram a beber, começaram a drogar, 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 começaram a drogar. Fala no canto. O Taylor resolveu drogar demais. Pequeno Uber Dots. Pequeno Uber Dots. Ficou uma semana no hospital, duas semanas, e o troço ficou meio pesado. Aí nisso o Dave Groh resolveu sair, foi... Sair não, mas tipo, começou a tocar com o Queen of the Stone Age. É, ele falou do mesmo, vou sair em torneio com os caras. É. Gravou e tal. Gravou dois álbuns com o Queen of the Stone Age, eventualmente. Um dos melhores álbuns deles. Como baterista. Acabaram se acertando, vão ser amigo de volta, assim, goi um na mãozinha do outro. E resolveram fazer um álbum um pouco mais light. Fizeram um álbum meio acústico, meio rock. Show de bola. E daí o Pat Smith tinha ido embora, voltou. Isso não dá pra entender, né, cara? Como é que o Dave Groh, ele vai lá, ele bota e tira quem ele quiser? É, e o Pat Smith é o único, cara, ele tem free pass na banda, cara. O cara sai, volta, sai, volta e... Tipo, cara, o que que rola ali, velho? Beleza, né? Na verdade, na época do Chris Schifler, eles tinham acabado de contratar o Queen. E nem precisava de guitarra. Eles estavam tocando com três guitarras. Com três guitarras. E daí, não, duas. Duas não, duas. Dave Groh, Chris. O Pat, na época não era. Dei, tipo, porque na época, quando entrou o Chris, o Chris entrou. E, tipo, na mesma época, o Pat ligou, cara, deixa eu tocar com vocês de volta. Aí o Dave ficou, beleza! Aí o Pat, ah, não, não, não quero mais, deixa. E passou. Aí ficou o Chris. Entendeu. E daí agora ele voltou, gravaram mais um álbum e esse estourou. Aí, tipo, a banda ficou enorme e... Cara, foda. Até que chamaram eles pra tocar em Wembley, que é tipo um estádio enorme na Inglaterra. Puta show, né? Puta show. Não, o palco que gira ainda assim? Não, esse é aquele que tem uma parada enorme que ele vai lá pra frente. Não, tem a passarela. Ah, é, o palco que gira. Não, e teve participação do Led Zeppelin lá, do... Nossa, é, é um barco de um show, cara. Bom, isso tudo é um pouquinho da história que a gente viu no documentário, né? No documentário, é, isso no... Logo em seguida que eles gravaram o Wembley, eles gravaram um documentário. Que vai ter essa parte do Wembley, né? Termina com esse show, Wembley. Isso. Não. Claro que sim. Termina com o Wembley, mas... Não, termina com eles gravando o próximo álbum. Ah, tá, já na casa lá. Exatamente. Ah, ok. Ah, acaba ali. Acaba ali. Termina o meu show. Dave Groh ainda fala lá, que é uma fala muito legal, né? Tipo, quando foi que a gente ficou tão grande, né? Tem um bem que o Wembley fala. Muito massa. O final do DVD documentário mostra eles gravando na casa do Dave Groh o Wasting Light. Que é uma obra de arte. É uma obra de arte. Porra, é um fighter de um álbum. É um álbum gravado analógico. Um dia a gente vai discutir a diferença entre analógico e digital, mas é bem interessante o que eles fizeram. Com que mesa foi gravado. É. Do Sound City. Sound City que depois foi um documentário que eles gravaram sobre o estúdio Sound City que foi gravado o Nevermind. E vários outros álbuns homéricos de rock. E daí mostrou eles gravando com aquela mesa que eles levaram. Embora que um dia a gente vai falar sobre isso também. Isso tudo serve pra mostrar uma coisa interessante sobre a banda. Que eles são bastante artistas. Eles não são só uma banda de rock que vai lá e fala... Cara, existe uma arte por trás do que eles fazem. Que tá evoluindo bem legal. É. Esse último álbum, cara... Os vários álbuns que eles gravam tem sempre um motivo. Tem sempre uma motivação, uma coisa diferente. Então eles quiseram, de repente, lançar um álbum acústico. Aí eles resolveram lançar um álbum em casa, analógico, pra mostrar como é o processo. E agora, esse álbum que eles estão vão lançar amanhã, depois, não sei exatamente. Eles estão então fazendo um documentário chamado Sonic Highway. Que é o nome do álbum. Que é o nome do álbum. Que mostra, mais ou menos, a história do rock nos Estados Unidos. E eles gravando em cima disso. Como o rock influenciou no rock deles. A história do rock influenciou no rock deles. Cada dia eles estão... Cada episódio, eles vão pra uma cidade. Vão a fundo da história do rock nessa cidade. Da música da cidade. Não é só o rock. E daí, em cima dessa história, eles estão gravando uma música. Eles vão pra um estúdio da cidade. E gravam uma música em uma semana. Chega na cidade, vamos começar a gravar. Aí, tipo, ele começa a rabiscar, vamos fazer esse, vamos fazer esse lado. Tipo, eles vão atrás da história, conversam com um monte de gente. Aí, depois de pegar toda essa história, eles se reúnem, compõem uma música, gravam e... Vamos pra outra cidade. Vamos pra outra cidade. Nas cidades daquele álbum das... Das... Que a gente já comentou, né? Exatamente. De Sonic Highway. É... Que ele tem lá, são nove quadros. Exato. O central... É um número oito. Não comprem. Acho que não pode. Faz só o quadro ali. Aí são oito cidades que eles vão. Animal, cara. Muito bem cansado. No final do episódio, eles também estão apresentando as músicas. Você consegue perceber que cada uma tem um jeito diferente de ser gravada com a influência daquela cidade. Cada álbum, cada música vai ter um produtor diferente, cada música vai ter um estúdio diferente e um motivo diferente. Genial. A intenção, cara. E aí, pô, já tem até a pré-venda dos kits onde você pode comprar postos. Tem bandeira, tem os vinis já pra vender. Exato. Tem os salgados. Tem a riseta. Salgados. Então é isso. Esse foi o Foo Fighters, cara. A nossa visão é tipo... A gente é meio tiete do Foo Fighters, assim, coxinha até. Eu acho que eles são meio ruins, cara, na verdade. Não, eu sou fãzaço do Dave Grohl, cara. Da forma que ele trabalha. E o que ele fez com o Foo Fighters, cara. Da evolução toda a ter essa banda. Eu já fui mais fã do Foo Fighters, né? Eu ouvia muito mais. Hoje em dia, eu acho que eu vou voltar a ouvir, cara. Porque acho que esse álbum novo tá muito massa. Yeah! E... Dicas! Não, porque eu não... Ah, não, é Rock Moon. Pô, cara. Dicas de Groco. O cara tá apelando aqui. Runamon! Yeah! Quem é esse Rockeroo? E aí? Fácil? Descobriram? Esse é fácil. Eu acho. Então tá bom. E vamos mandar essas dicas boas pra galera. Porque as dicas são muito fáceis, eu tô gostando de dicas, cara. É, cara. Sério, eu tô procurando umas paradas muito legais, cara. Bom, e as dicas dessa semana... Protest the Hero. Cara, é uma banda bem bacana. O Gabrielzão Almeida. Gabrielzão? Banda bem bacana. Tem dois clipes, cara. Bem interessante. Publicozinhos nerds vai curtir. Um cara que tem um clip feito com bonequinhos de paper toy, cara. É muito engraçado. É isso aí. Que é ficar por dentro do mundo do Rocker. Se inscreve aqui no cantinho. Curte a página no Facebook. Ah, moleque! Eu acertei! Eu anotei, cara. É isso aí. Vai lá, segue a gente no Twitter. No Twitter. Muito bem. Fica de olho. É. É isso aí. É isso aí. E vou! Aaaaaaah! Que irmão, bro. Tô aqui tchau! Show chegando. Show, show. Então, agora é sábado. Sábado, agora em Curitiba. Vamos ter Ratos porão no Music Hall. Music Hall. Exato. Cara, Ratos porão é legal. Vale a pena ver, né? Cara, eu nunca fui no show. É isso aí. Mas aqui é antigo. Urra, meu. Então, vamos lá. A gente vem em Curitiba e o Music Hall no sábado. No dia 25. No Music Hall. Não, 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 não. É isso aí. E...